Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube. Trago-vos então a atualização da loja de Fortnite. Eu destreio-me, é verdade, porque isto agora acontece uma hora mais cheiro. Portanto, durante o horário de inverno, após a mudança de hora em Portugal, a loja vai atualizar então à meia-noite e não à uma da manhã. Portanto, o que é que nós temos aqui hoje? Temos o Bukara, tem aqui estes sapinhos, Assembleia Fibia. Portanto, o Bukara está fixe, é uma skin fixe, é uma skin diferente, totalmente feia para caramba. E temos ali os chapos, é, está muito fixe. Temos o Abucanhadoras, ok, picaretas, também horríveis, que isto é o som delas. Temos o Dentus, que é uma skin para as armas e veículos. Isto é o barco, parece que é fixe, estamos tocando o rosto. Portanto, depois, a Aracne está de volta. Eu não tenho esta skin, mas tenho a versão masculina, que agora existe uma exclusiva para a Xbox. Que é, neste momento, a skin mais rara, que é a Spider, pois, também... Não, não tem, pois... Era muito estranho eles não terem aqui a skin feminina. Portanto, temos aqui esta, pernas longas, portanto, a mochilinha. Temos também a quebrateia. Enquanto bate, ali os olhos, são animados. Temos a Aranita. Parece que está muito fixe também. Os Zombies continuam cá. Portanto, temos a versão... Feminina. E a versão masculina. Com a bola. Bem, tem um efeito fixe. Depois, está de volta. Os palhacinhos, esconde-esconde. Portanto, temos... Personalizáveis. Temos também a mochila do Buzz. Temos também a Embaixadinha. Portanto, estou a rodar a bola e tal. Fiz. Vamos o Escorpião. Bem, está de volta. Reanimado. Vou entrar de volta à loja. Um gesto épico. Telha de Aranha. Porque está muito fixe. Reanimado também. Está muito fixe. E depois temos a buzina de ar comprimida. Portanto, esta é a loja para o dia 28 de 10 de 2019. Peço desculpa pelo atraso. Espero que joguem muito. Utilizem o código netweb na loja. E não se esqueçam. Não se esqueçam. Ficam bem. Arrasem.